Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Gostou dessa cestinha? Pois então, fique atento que eu vou dar todas as dicas pra você fazer uma peça assim, olha, linda, cheia de detalhes e o melhor, facinho de fazer. Que material que eu usei? Se você já souber, vai escrevendo aí no comentário e me diz também o que é que você achou desse cachepô aqui ou dessa cestinha. Eu sou Antônia Pires e você está no Antônia Pires Artesanato, seja muito bem-vindo. Quer ver como eu fiz? Quer ver bastante dicas legais? Então acompanhe o vídeo, já deixe seu like e já se inscreve se você estiver chegando agora por aqui. Vamos ao vídeo então? Olha, eu comprei umas bolachinhas e veio nessa embalagem aqui, então eu pensei em aproveitar, tá? Mas pra, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa parte daqui E eu vou recortar essa parte aqui, ó Pra gente trabalhar só Com o pote, tá? Olha, eu tirei isso daqui E eu vou deixar ele aqui do lado que pode ser que eu use Olha, a parte de dentro e aqui embaixo eu vou forrar com tecido Então, olha, eu já cortei um pedacinho de tecido aqui e eu vou só delimitar Ó E aí é só recortar Aqui em volta, tá? Olha, já recortei aqui a parte de baixo E a parte aqui em volta Pra você saber quanto você tem que recortar, olha É só você medir Um pouco acima aqui Aqui embaixo E um pouquinho Aqui, olha Daqui, tá? Aí não tem como errar Pode ser qualquer tamanho de pote Você consegue calcular assim Pra colar Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou passar primeiro cola quente Você toma cuidado com cola quente no pote de plástico, né? Porque ele pode derreter, tá? Ó Então eu vou colar assim Do lado Do avesso, tá? Aqui em volta De todo o pote Aqui, ó Depois que ele estiver bem colado Olha só, gente Virar aqui, ó E aí é só ir puxando E ele fica com acabamento bem bonitinho aqui, tá? Olha, agora Eu vou, né? Colocar só um pouquinho de cola aqui E vou Colocar Todo esse tecido aqui Pra baixo, ó Olha, aí eu vou pegar um pedaço de papel Um pouco mais grosso Que caiba aqui Que seja A medida Corta um tecido um pouquinho Maior que ele E vou colar Esse tecido aqui, tá? Pode ser colado com cola branca Se vocês preferirem, tá? Aí é só dar uns picotes assim Tirar até o excesso daqui E aí vocês podem colar Pode ser com cola quente Ou Cola Branca, tá? Ó É só ir fazendo assim Que ele cola direitinho Tá? Faça isso em volta Dele todinho Aí depois que faz Que você fizer isso Aí você coloca a cola quente aqui E coloca aqui E ele vai segurar Seu tecido Tá? Ó Olha como é que fica legal Aí é só fazer aqui também Olha Na parte De baixo Eu separei esse jogo americano Pra usar na decoração Eu vou colocar aqui O tecido E eu também vou dar, né? Ó Alguns picotes aqui Em volta dele Pra poder fazer O acabamento Aqui Do lado Tá? Olha Eu desmanchei Um jogo americano E eu tô usando Esse Essa madeirinha Aqui do meio Tá? Então como é que eu vou fazer? Olha Eu vou medir aqui O tanto que eu quero Dela aqui, ó Aqui Certo? Ó E eu quero uma maior Que é uma desse tamanho aqui, ó Maiores e menores Vou cortar vários assim, tá? Ó Então A gente vai começar Aqui a fazer, tá? Então eu vou começar Colocando, olha Vou colocar a cola quente aqui E eu vou colocar esse Maior Certo? E aqui do lado Eu vou colocar O menor Aqui também o menor Aqui também o menor Ó Ó Agora O maior O maior E depois O menor E aí a gente vai intercalando Olha aí E a gente vai fazer isso Em volta dela Todinha E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha, agora a gente vai usar barbante E a gente vai começar daqui, ó Eu vou deixar esse pedacinho aqui pra depois fazer o acabamento E nesses maiores aqui, olha, a gente só vai fazer uma voltinha aqui, ó Tá? Só fazer essa volta aqui Assim E vai fazendo em volta dele todinha E aí 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 Eu vou pegar esse... Aqui pra fazer um acabamento aqui, olha, na parte de cima E vou usar, olha, cola quente pra colar, tá? Mas pode ser cola de silicone, tá? Mas pode ser cola de silicone, se vocês preferirem, tá? Olha aí Só pra ficar com o acabamento bonitinho aqui na parte da madeirinha Não queimei minha mão E aí E aí É só fazer aqui em volta dela E aqui na parte de baixo Eu também vou colocar, tá? Olha, agora eu vou fazer uma alça aqui Né? Duas alças Eu vou usar esse cintinho aqui, olha É um cinto velho aqui que eu tenho Vou cortar dois pedaços Mais ou menos assim Ó E aí E aí Dá pra gente fazer Uma alça, né? De um lado E do outro, ó Mais ou menos E pra fazer assim, olha Eu vou usar cola quente Vou colocar aqui E colocar ela aqui Certo? Deixa secar um pouquinho E aí a gente coloca aqui Também, tá? Ó Vou fazer desse lado de cá também Aí Aí aqui nesses dois cantinhos aqui Aí a gente faz o acabamento Que pode ser Aí aqui nesses dois pedacinhos, ó A gente faz um acabamento Opa Faz de um lado E depois Faz do outro Olha aí E olha que lindo Que ficou A nossa peça Vocês podem usar Até como cachepô Tá? Aí vai da criatividade de vocês Eu achei legal Pra colocar, né? Olha Meus apetrechos aqui, ó E olha que lindo Que ficou Gostou? Deixa o like Compartilhe Convide os amigos Pra assistir E logo a gente volta Com mais dicas Pra vocês Tchau Tchau